Nós pedimos apoio, gritamos, gritamos. Ninguém nos ajudou. Apareceu terceiros de boa fé, foram-nos a doar. Vocês agora estão a querer saber o envolvimento da UNITA. Há oito anos que as camponesas da sociedade Conda Marta disputam pela posse de terrenos no 11 de novembro com diversas figuras do governo. Uma luta que levou às celas o diretor da empresa, tenente-coronel das Forças Armadas Angolanas, Daniel Neto. Porém, as camponesas dizem que pesam sobre ele novas acusações, dentre as quais estar supostamente envolvido com os deputados da UNITA naquelas terras. Eu vim dizer para estes marimbondos sobre por que até este momento privaram aquele senhor que não consegue sair. Então, se exigessem grupo, como já não se encontra em grupo, estão a dizer envolvimento da UNITA. Olha só que eles estão a cavar de novo. Aí não tem povo da UNITA. Quando o Pombolo pediu os cartões, nós entregamos os cartões do MPLA. Todas as senhoras que estão ali, cada pessoa deu o cartão da OMA. Está aqui o cartão da OMA que eu tenho. O Pombolo recebeu para nos ajudar. Ele pensava que nós somos da UNITA, mas primeiramente nos pediram os cartões do MPLA, depois de levar nada de melhor que resultou. Agora estão a cavar mais para o povo da UNITA, os deputados irem lá adorar aquelas camponesas. Nós pedimos apoio, gritamos, gritamos, pedimos. Em todo o país, nós pedimos ajuda. Ninguém nos ajudou. Apareceu terceiros de boa fé, foram nos adorar. Esse senhor não é da UNITA. Vocês agora estão a querer saber o envolvimento da UNITA naquele terreno. Estão a procurar formas de aprender as pessoas. Eles não estão a conseguir porque não têm prova. De acordo com a chefe das operações da empresa, Joana Magita, o processo de porta-voz das camponesas detido há mais de quatro meses na comarca de Viana continua engavetado. O descendente está na cadeia. Não há nenhuma audiência, mano. Não há nenhuma audiência. O tal procurador que está com o processo aqui no SIC, ele sempre vai e vem, vai e vem, vai e volta. Não dá nenhuma resposta. Ele disse, não posso fazer nada porque quem tem que decidir é juiz de garantia. E esse juiz do Benfica, esse juiz é de máfia. Ele não vai decidir nada. Ele está a roubar esse tempo todo. Para acabar, aquelas metades que acabaram de ficar, um senhor que veio lutar de 2016. Cadeia, cada cadeia que ele entra, todo o terreno vocês acabam. Amanhã essa pessoa sai e fica mesmo assim. Você é nada na mão. Pessoa que nós servimos, agora que ficaram os donos. Nós os donos, agora que ficamos invasores. Enquanto isso, as camponesas afetadas pelas demolições de agosto continuam sem abrigo e mostram-se preocupadas com as chuvas que se avizinham. Neste momento, nós estamos mal, estamos a viver assim, no ar lento, com as crianças, e lá a chuva vem. Estamos mesmo assim na rua. Se a Luzia Inglês foi e mandou-lhe molir tudo, deixou ali os pedreiros deles a construírem, ficou mesmo assim. Até nesse momento, não tem nenhuma resposta. As pessoas estavam vivendo no ar lento, com esse frio. E lá a chuva vem. Como é que fica? Há dois dias atrás, quando começou a serenar, todas as mamãs ficaram fora a chorar, porque estamos no ar lento. Então pedimos ajuda a quem pode nos ajudar com algumas folhas de chapa para cobrir, pelo menos, nós passarmos a noite embaixo de uma chapazinha. Segundo informações, o Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional reuniu recentemente com os oficiais superiores para a discussão do caso Tessa Neto relacionado à disputa de terrenos. A mesma fonte alega também que no encontro foram discutidos planos para transferir Daniel Neto para o Hospital Prisão São Paulo. para o Hospital Prisão São Paulo.